O planejamento de obras com metodologia ágil, contratos por empreitada, é uma modalidade muito usada. Vamos ver aqui a gestão de contratos, nós já destacamos que existem vários tipos, é fundamental, é muito importante fazer um bom gerenciamento do contrato. E a tecnologia, vários tipos, de várias maneiras, pode facilitar esse gerenciamento você mesmo. Ou se você tem uma gerenciadora ou cliente que precisa ser informado, sei lá, diariamente ou semanalmente, isso também ajuda. Se estiver longe do seu local da obra. Então, os tipos de empreitadas, tem infelizmente muitas vezes a suspensão do contrato, essa parte é boa, né, recebimento da obra, comunismo, uhul, né. E a subempreitada, a terceirização, que muitas vezes é importante para você. E hoje tem muita construtora aí, que tem uma equipe muito enxuta, muito pequena, mas na coordenação e o operacional basicamente é feito de subempreiteiro. Bom, então a empreitada é um contrato de natureza civil, em que figura o empreiteiro se responsabiliza a realizar o trabalho para o dono da obra. Então, muitas vezes o cara fala, qual é a sua profissão? Sua empreiteira, é o construtor. Eu conheci muita gente como pessoa física, que ganhou a vida de um ritmo tranquilo, foi fazendo uma casa, fazendo duas, fazendo três, com aquele lucro, né, conseguiu ter uma boa lucratividade, conseguiu segurar aquele dinheiro, foi comprando outro, achou um leilão, uma pechincha e de repente por ele já tinham se passado aí mais de dez casas sobrados, de repente ele com alguns amigos já começa aí para o lado de uma construção de um edifício, né, um edifício comercial, é assim que uma construtora nasce, né, uma incorporadora. O trabalho ocorre sem uma subordinação ou dependência, ou seja, está na mão dele, né, empreiteiro vai lá, dirige, fiscaliza, faz tudo, chuta a bola, vai cabecear, faz o gol e vai para a galera, né. Mas ele não tem o dono da obra, né, no pé dele o dia inteiro, mas ele tem que prestar contas, né, com alguma periodicidade. Nós que já falamos aqui dessa questão do ágil, né, método ágil, os ciclos de controle e de revisão são mais curtos, né. Bom, além disso, a remuneração é global ou proporcional à tarefa, né, então você tem as medições que você vai fazer. Os tipos de empreitado. O empreiteiro pode ser estabelecido por dois tipos de contrato. Contrato de empreitada, de mão de obra ou de labor, onde somente fornece a mão de obra, é possível, mas geralmente, né, é mais comum ser a mista, né, material e mão de obra. No contrato de empreitada de mão de obra, o profissional sempre executa a parte do projeto para o qual foi contratado. Se o empreendimento perecer antes da entrega, quem arca com prejuízo é o dono da obra. Caso o insucesso da empreitada não seja a culpa do dono da obra, o empreiteiro não receberá pagamento pelo serviço prestado. Aí precisa ver o que aconteceu, né. E no contrato de empreitada mista, além de realizar o trabalho, ele fornece materiais, né. Então também aí tem que ter uma parceria, acho que mais do que controle, eu sempre digo que tem que ter uma parceria. Duas empresas se relacionam bem com os seus gestores se relacionam bem. Então passa por pessoa. Suspensão do contrato. Confesso que é um item que eu não gosto de comentar muito, mas é necessário, infelizmente, né. E aí muitas vezes vai ter que ter advogado, vai ter que ir no fórum. Então precisa ver, né. Por quê, né. Por culpa do dono, de repente, aquele... Não se quer mais construir, a obra pública parou o dinheiro. De repente, o solo deu problema, né. Se imaginava um subsolo de um jeito e era outro. As modificações que o dono tá pedindo é demais. Não cabe dentro daquele escopo, então tem que parar pra conversar. Redefini o projeto, põe mais dinheiro na parada, mais tempo, né. Então tem que ver. Tem que ver o porquê que não tá mais dando. Bom, geralmente, né, a questão que pega muito, É modificação, né, todas essas modificações no projeto original. Ou por conta do proprietário, por conta do empreiteiro, né. Então era uma escada de madeira, vai ser metálica, vai ser de vidro. Peraí, qual que é o preço disso? Qual que é a duração pra executar isso? Isso eu tô dizendo um item da obra. De repente, não tinha jardim lá fora. Não tinha estacionamento, agora vai ter estacionamento. Tanta coisa pode ser... Evento mudada no meio da obra, às vezes uma obra longa. Você faz um benchmark e vê o que os vizinhos do barco estão fazendo, você quer fazer igual. Só que aí, se mudar muito, né, tem que mudar também de corpo, dinheiro, prazo, técnica, né, até a tecnologia. Olá! Se você chegou até aqui é porque você tá gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo pra você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que tá aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto tá na descrição do vídeo. Até mais! E aí, no caso, se era uma escada de madeira, uma de aço, tem que ter um serralheiro. Alguém que mexe com estruturas metálicas na região. Pra recebimento da obra é uma coisa que também é muito boa, mas dá um trabalho. Que é o checklist, né? Muitas vezes o empreiteiro quer entregar a obra e fala, acabou. A dona fala, acabou não, vamos ver. Então, vai, mudando a obra, tira aquele prego, arruma aquela pintura, tá, tá, tem que ser anotado, dá um tempo de alguns dias, depois vai de novo. Ou, como eu fazia muitas vezes, você já vai com uma equipe de um pedreiro, pintor, um armador, você vai com um soldado de cada arma lá pro seu campo de batalha e fala, pinta esse negócio, abre a lata, pinta, pronto, ok. Tira esse prego, tira. Arruma isso para a rua, arruma. Então, você já ia com um time que já ia fazendo, parava toda a tropa lá, arrumava e já dava um ok, né? Ou, se muitas vezes ficou muito ruim e tal, talvez pra não refazer tem que ter um abatimento no valor e aí o dono da obra vai ter que contratar uma outra pessoa. Bom, essa subempreitada, como eu disse, muitas vezes ela é olhada de uma maneira meio marginal. Ah, é pra não pagar tributo, CLT, parte trabalhista. Mas, hoje em dia, já não é bem verdade que isso é interesse, porque existe uma solidariedade entre empresa mãe e essa outra menor, né? Então, se tiver algum processo, estarão solidários, né? Na verdade, a grande vantagem de uma subempreitada é que você não tem que ficar lá contratando direto e manter um time de trabalhadores sem ter frente de trabalho. E uma empreiteira, muitas vezes, tem trabalhadores muito mais capacitados, que estão sempre em obras. Faz uma obra aqui, faz uma obra ali. De repente, até dentro da sua construtora, a mesma equipe de pintura passa por três, quatro obras seguidas. Então, certamente, esse cara é um pintor mais treinado, né? Ele teve uma curva de aprendizagem muito melhor. E, muitas vezes, a terceirizada, a quarteiriza, ainda passa por uma outra empresa. Um exemplo, eu te falei da estrutura metálica, pode ser, né? De repente, você pediu pra aquela empresa amiga te ajudar na parte de gradis, portões e tal. Ela vai ter que ir lá no serralheiro, então vai ter uma quarteirização pra que ele faça. Mas, geralmente, essa pequena empresa também não tem um serralheiro. Então, o momento flashcard, a responsabilidade do contratante é subsidiar em relação às obrigações trabalhistas? Sim. O que eu disse, lá no passado, se pensava muito nisso. Ah, vou pagar menos tributos, vou dar um chapéu. Não é isso, né? Isso não é interessante, não é correto. E vou te dizer que nem funciona, né? O lance é que você tem uma melhor qualidade, uma melhor qualidade técnica na execução das atividades. Muito bem, parabéns aí pra você que está fazendo o curso 2B Educação.